Segurando a mão na M41 Essa gangue mano foi babado Sabe que eu vi hoje quando vejo seu bumbum Até parece o porteiro mas é só um estudo Melhor sair de perto senão vai levar um ema A sua gangue de Shrek fala muito vazio Desculpe pois eu tive que atirar em um burro Tenho tanto dinheiro de gabiço Ele é uma braba e fitness e goza todo dia Aima é sua estadia Ela traga fubeck enquanto eu fudia Fiz sua puss e moradia